E acho legal, inclusive, falar disso, porque o Rafinha é um cara muito talentoso. Admiro demais o Rafinha. E eu já falei isso pra ele. Então, já falei isso pra ele no programa dele, inclusive. No Agora é Tarde? Não, no... A noite da internet. Há oito minutos. Lá no comecinho. Eu falei que a grande cilada do Rafinha foi querer brigar pra ter razão. E razão é uma coisa que vai contra a comédia. Porque a comédia é o nonsense. Você não tem razão numa piada. Não tem razão. Não é uma briga de matemática. Entre matemáticos. É meio Monty Python você levar isso a sério. Você lembra do Monty Python discutindo o nome? Não, na piada... O Cassete Planeta tinha debate, piada em debate. Piada em debate, eu lembro. E o Monty Python tem uma cena histórica. Que são dois grupos opostos. Do opostos não. O mesmo partido. Os caras são do mesmo partido. E brigam pelo nome do partido. E o nome é assim. PC do B ou PCB. Ah tá. É um absurdo de simples. Então o Rafinha se alimentou disso. Até hoje, né? E isso eu, na minha visão, sabe? Como alguém que gosta dele. Eu acho que isso não é legal pra ele. Não é. Eu acho mais legal falar do Rafinha que tá arrebentando, fazendo isso, fazendo aquilo. Entendeu? E ele acha mais confortável, às vezes, ficar nesse papel de vítima, de ser o cara que foi expulso ou foi censurado. Eu posso estar errado, mas ele falou em alguma entrevista que ele pediu decisão, que ele não foi mandado embora. Então, mas aí ele tem que explicar. Ah, tá. Você entendeu o negócio de ter razão? Não, eu não fui expulso, eu fui não sei o que. Ah, tá. Aí começa... Mas ele não foi mandado embora, então? Eu acho que é melhor dele te dizer, eu não sei. Entendeu? O que eu estou dizendo é que, na minha visão, ele começou a disputar se isso é piada, não é piada. Um papo chatíssimo cá entre nós. É piada? Não. Pode fazer piada? Não. Pode. Virou um debate. Tinha curso disso. Sobre o limite do humor. O limite do humor. Pô, é um papo chatíssimo, cara. O humor é muito simples. Ou é engraçado. Ou rolou ou não rolou. Exatamente. Ou tem graça ou não tem graça. E pra mim não rolou, eu acho esse papo chatíssimo. E pra cada um é diferente, né? Tem gente que acha engraçado. E bola pra frente, vamos pra outra, vamos pra próxima, sabe? Eu acho que nisso o Danilo já é bem diferente. Eu acho o Danilo um craque. Eu acho os dois craques, mas o Danilo... São estilos bem diferentes, né? Não, mas eu tô falando em relação à vida. Ah, em relação à vida? É. O Danilo, ele perde e perde mesmo. Eu perdi, é, porque é o quê, entendeu? E vai embora, entendeu? Ele teve Covid agora. É. Um beijo pro Danilo. Tá bem, graças a Deus. É, tá bem. Porque parece que ele não pode nem se deimedicar, né? Porque ele tem... Porque ele tem reação alérgica ao remédio. É, doideira. E não cuida bem da saúde, né, Palmitos? Come mal pra caramba, não dorme mal. E já tá ficando velho, precisa cuidar da saúde. Tá ficando velho. Barnabé, cuida da saúde aí, Barnabé. Eu gosto muito de você, viu, Barnabé? E o Danilo, eu acho que é outra... O Danilo teve ruídos assim, mas ninguém... Alguns. Ué, você lembra o negócio do metrô lá de Genópolis? Metrô de Genópolis. Cara, aquilo ali, ele tirou de letra e no dia seguinte já era outra conversa. O problema foi valorizar muito... Valorizar a razão. Eu vou ter razão. Ah, tá. Eu vou levar isso até o fim. E vou ganhar na justiça. E vou não sei o quê. E vou falar desse assunto. Em 2021, eu quero falar disso com o Vilela. Você entendeu? Entendi. Porra, bicho, vamos falar de... As piadas novas ou de outra coisa. É, de trabalho, de... Vamos falar do que quisermos. Nós temos liberdade pra tudo. Pra que ficar nessa posição? Eu acho uma posição cômoda. Cômoda? Cômoda. Eu sou a vítima. Ah, tá. Eu que sofri por vocês, que me censuraram, que me não sei o quê. É bobo, eu acho. Aí, de novo, a gente volta pra aquele... Da vaidade? Os temas... Eu acho que é o tema... O tema de hoje é... O tema da nossa era são dois. O equilíbrio entre maturidade e vaidade. Eu acho que é o tema do que a gente falou tudo aqui, né? Vaidade e maturidade. E veja bem... E não é julgando ninguém. Eu só acho assim que... Quando você cresce... Quando você começa a ganhar mais espaço... Até na física você entende isso, né? Tem aquela experiência do balão. Você vai enchendo o balão... Tá. Ele vai tendo cada vez mais contato com o universo que tá aqui fora. Quando você vai aumentando a sua audiência, você começa a atingir muito mais gente. Exatamente. É legal, né? É. Mas você vai atingir gente que não te conhece direito, que não entendeu o que você quer dizer. Chegou por acaso. E aí você tem que ter uma maturidade pra lidar com isso, pra conversar, entendeu? Pra dialogar. E aí